Música Morava em Samaria, o profeta Eliseu O homem justo e santo, cheio do poder de Deus Tirou vermelho na panela, e o povo comeu até batar E o machado que caiu nas águas, Eliseu fez flutuar E o povo glorificou o Deus de Eliseu Só o Deus de Eliseu é Deus Só o Deus de Eliseu é Deus Só Ele faz maravilhas no meio do povo seu Só o Deus de Eliseu é Deus Só Ele faz maravilhas no meio do povo seu Música Mávã veio da Síria, lembrou-se o general Veio o tempo, ele escreveu, pra se libertar do mal Música O profeta deu a ordem, Mávã lhe obedeceu Sete mergulhos, o joitão E a lepra desapareceu Mávã glorificou o Deus de Eliseu Só o Deus de Eliseu é Deus Só o Deus de Eliseu é Deus Só Ele faz maravilhas no meio do povo seu Só o Deus de Eliseu é Deus Só o Deus de Eliseu é Deus Só o Deus de Eliseu é Deus Só ele faz maravilhas no meio do povo seu Música Uma mulher, uma amiga Quando seu filho morreu Foi atrás de Eliseu Para devolver a vida dos filhos seus O profeta entrou no quarto E a Deus ele intercedeu E não demorou muito O menino logo reviveu E a mulher glorificou O Deus de Eliseu Só o Deus de Eliseu é Deus Só o Deus de Eliseu é Deus Só ele faz maravilhas No meio do povo seu Só o Deus de Eliseu é Deus Só o Deus de Eliseu é Deus Só ele faz maravilhas No meio do povo seu Só ele faz maravilhas No meio do povo seu Só ele faz maravilhas No meio do povo seu Só ele faz maravilhas No meio do povo seu No meio do povo seu Só ele faz maravilhas No meio do povo seu Só ele faz maravilhas